A Rádio Disney vai te levar aos parques de Walt Disney World na Flórida. Uma viagem para recordar. Você, sua família e as famílias de todos os países onde tem Rádio Disney vão viver uma experiência única e cheia de magia. Uma viagem para recordar. Só com a Rádio Disney. A rádio que te ouve. Oferecimento Copa Airlines. A Star Alliance Member. Conectados, tudo é possível. Conectados, tudo é possível.